Essas regiões você consegue achar o arrendamento, tá? Tanto de quarto quanto de casa, mais em conta e cons... Agora vamos andar de metrô em Lisboa. Eu vou te ensinar como comprar os cartões inicialmente. Você vem aqui, vem comer aqui na Subway. Como falei, tem tempo que eu não venho, né? A melhor coisa que eu gostei aqui de Lisboa é pra lá de por enquanto. Primeiro lugar que eu saio depois do hotel. Já tem uma plaquinha de questão contratando aqui na frente. Sem falar que eu tive o prazer de participar do Rock in Rio e entrevistar muitas pessoas legais. E hoje estamos na capital de Portugal. Isso mesmo, como vocês podem ver, estamos em Lisboa. Que é a maior cidade daqui do país. E também centro político e econômico daqui de Portugal. Aqui no distrito de Lisboa possui um pouco mais de 2 milhões de habitantes. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como é realmente morar em Lisboa. Vou mostrar tudo. Preço de aluguel, como é conseguir trabalho, tá? E a gente vai passear também um bocado aqui em Lisboa. Só que antes, solta a vinheta. E o distrito de Lisboa possui 16 municípios e possui aproximadamente 2 milhões e 200 mil habitantes residindo aí nesse distrito. Pra quem não sabe, distrito é equivalente a estado aí do Brasil, pra você ter uma noção, tá? E Lisboa é a capital do distrito de Lisboa. Só pra você ter uma noção aí, pra você conseguir fazer uma comparação. Por exemplo, temos São Paulo Estado e São Paulo Capital. É basicamente a mesma coisa. Temos aí Lisboa Distrito, Estado e Lisboa Capital. Sendo que Lisboa é a cidade com maior infraestrutura de transporte público de toda Portugal. Você podendo fazer o deslocamento de ônibus, que é o famoso autocarro, trem, metrô e até mesmo balsa. Funcionando aí entre horários abrindo de 5h50 a 6h da manhã e tendo funcionamento até mais ou menos 2h da manhã algumas linhas e balsa, variando aí de meia-noite até 2h da manhã também, tendo entrada começando às 5h da manhã. E por Lisboa ser a capital e uma das cidades mais importantes daqui de Portugal, todo o país tá interligado. Você consegue fazer todo o deslocamento em qualquer lugar que seja até Lisboa. Por exemplo, você consegue vir do extremo norte de Portugal até Lisboa, se deslocando de trem ou de ônibus nesse percurso. E dura mais ou menos aí aproximadamente de 4h a 6h pra você fazer esse percurso completo. E aqui em Lisboa também tá localizado as principais sedes das maiores empresas mundiais, tá? Eu escrevi algumas aqui pra não esquecer porque são muitas, mas com certeza você vai conhecer todas elas citadas. Como por exemplo, Google, Microsoft, BMW, Volvo, Dell, Philips, Samsung, Nissan e Epson. Sendo que as emissoras de TV daqui de Portugal também estão localizadas em Lisboa, com o SIC, RTP e a Record Europa, a Record daqui de Portugal. Então as novelas, tudo aqui basicamente é gravado na cidade de Lisboa. E com isso dá pra ter a percepção que Lisboa é o principal centro econômico do país. Aqui estão localizados melhores e maiores trabalhos nas melhores empresas. Vamos dizer assim que os trabalhos dos sonhos, aquele trabalho tão requisitado, provavelmente ele tá aqui sediado na cidade de Lisboa. Então, por exemplo, se você tem uma profissão essencial, uma profissão de alta demanda aqui no país, Lisboa é uma excelente opção pra você que quer fazer carreira, quer fazer uma grade de currículo boa, e principalmente vai ter a experiência curricular no continente europeu. Lisboa pode agregar bastante no seu lado profissional referente a isso. Só que como nem tudo são flores, Lisboa infelizmente tem um dos maiores custos de vidas aqui em Portugal. Sendo que o impacto maior aí é referente ao arrendamento, ao famoso aluguel, que provavelmente você já ouviu falar bastante sobre arrendar, alugar a casa aqui em Portugal. Mas eu fiz uma pesquisa agora nesse mês de junho, que é o mês que a gente tá, eu fiz uma pesquisa atualizada. Se você não sabe como procurar a casa aqui em Portugal, tem um vídeo, eu vou deixar disponível aqui em cima em algum lugar. Depois, assim que terminar, também vou deixar ali no final, você vai diretamente pra esse vídeo, que ele te ensina como conseguir alugar a casa barata aqui em Portugal. Seguindo todas as instruções desse vídeo, eu achei referente aqui em Lisboa esses arrendamentos. Um quarto fica num valor médio aí de 250 euros a 300 euros, tá? Lembrando que é um quarto só seu, mas as contas são por fora e a casa é compartilhada. Um T0 ou T1 fica a média de 550 a 650 euros. E um T2 a partir média aí de 700, 750 euros, 800 euros. E tendo atualmente uma média de custo de vida aí que varia de 800 euros a 1.200 euros mensais. Claro que isso não é uma regra. Cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem uma forma diferente de gastos e cada pessoa tem uma educação financeira completamente diferente. Mas fica uma média aí pra você ter uma noção. Só que essas questões de arrendamento conseguem ser resolvidas ou pelo menos amenizadas, tá? Se você, por exemplo, optar por regiões metropolitanas aqui em Lisboa que você consegue dar uma economizada no aluguel. Então, anota, se você tá pensando em vir aqui morar em Lisboa, anota pra você não esquecer. E essas regiões são Amadora, Almada, Olheiras, Mafra e Loures. Então, essas regiões você consegue achar o arrendamento, tá? Tanto de quarto quanto de casa, mais em conta e consegue dar uma amenizada. Sim, são regiões um pouco mais afastadas, mas como eu já disse, o transporte, a infraestrutura do transporte público aqui é bem eficiente. Então, você consegue fazer esse deslocamento aí no transporte público. Ou se você optar por comprar um carrinho, você também consegue fazer através do carro. Então, se você gosta de cidade grande, você precisa dar um punk de dinheiro, você precisa juntar um dinheiro maior, Lisboa com certeza pode ser a sua melhor opção. Mas deixando aqui, sempre ressaltando que Lisboa tem um dos maiores custos de vida daqui de Portugal. Então, se você pensa em morar em Lisboa, pensa em fazer essa imigração, venha com consciência e preparado financeiramente, tá? Pois você vai precisar, principalmente nesse período inicial, que você vai ter que dar alguns calções, comprar algumas roupas, talvez comprar alguns móveis. Então, você vai precisar de uma renda, né? Vim preparado financeiramente para arcar com essas situações. E agora, você vai junto comigo conhecer um pouco de Lisboa. Vou mostrar um pouco da cidade para vocês. Mostrar como é morar em Lisboa, tá? Mas antes, eu sei que você está gostando do vídeo. Se você está até agora assistindo esse vídeo, você está gostando. Então, já que você está gostando do vídeo, já deixa o seu like. É uma mãozinha que tem aqui embaixo, tá? É uma mãozinha assim, não vai te custar nada e dura 2 segundos. É só clicar nessa mãozinha aqui embaixo e pronto, seu like já está feito. E também se inscreve no canal. Pois, se você está gostando desse vídeo, imagina os próximos vídeos que virão. Com certeza vai ser uma melhoria de 200% e vai agregar bastante em questão de conhecimento e informação na sua vida. Então, se inscreve no canal para não perder nada. Se você é inscrito no canal, o YouTube te lembra que a Mila fez tal vídeo sobre tal coisa e te manda a informação e você escolhe assistir ou não. Para se inscrever no canal, é só clicar aqui do lado. Aqui do lado tem a minha carinha, tá? Clica que vai aparecer um botão vermelho e escrito inscreva-se ou inscrevesse. Clica nele e pronto, você já está inscrito. Se o botão aparecer cinza, não precisa clicar porque você já está inscrito no canal e já está feito. E também não custa nada. Agora sim, a gente vai passear um pouco e conhecer Lisboa. Agora vamos andar de metrô em Lisboa. Vou te ensinar como comprar. Vou nessa opção aqui sem cartão porque eu não tenho um. Cada cartão custa 50 cêntimos. Vou selecionar dois porque somos duas pessoas. E essa primeira opção aqui, que cada bilhete é um euro e meio. Tá? Viagens, carris e metro. Eu vou colocar oito bilhetes porque eu preciso de dois bilhetes para ir e dois bilhetes para voltar. Só eu. E o Matheus também. Então são quatro de cada oito bilhetes. Cada bilhete é um euro e meio. Continuar aqui embaixo. E aí? Deu 24 euros dos bilhetes e um euro do cartão. Deu 25 euros no total. Confirmar. Botei a opção cartão bancário. Vou acrescentar aqui o meu cartão para pagar. Se você quiser também pode ser moeda. Estou aguardando. Demora um pouco para... Bastante, né? Para processar. Pronto. Saiu um cartão aqui embaixo. Falta mais um. Porque eu comprei dois. Pronto. Acho que saiu. Saiu o segundo cartão aqui embaixo. E é isso. Agora vamos dar um rolê em Lisboa. A gente está na estação de metrô de Lisboa. Que agora a gente vai para o Oriente. Onde compra são aqueles totens ali, ó. Você vê o que eu mostrei para vocês. É aqui do lado. Agora nós vamos entrar no metrô. É bem parecido com São Paulo. Você põe um cartãozinho, uma porta, abre e você entra. Metrô do Brasil inteiro é assim. Aí aqui é a estação de metrô, tá? É igualzinha as que a gente tem no Brasil. O vão entretenha e a plataforma é bem alto. Que é diferente de Portugal e de Paris, por exemplo. E o metrô é basicamente todo subterrâneo. Pelo que eu percebi aqui até agora, né? O metrô já chegou. Agora vamos entrar no metrô. Estou esperando ele aqui. Como vocês podem perceber. É bem parecido com o do Brasil, tá? O jeito do metrô. O formato do metrô é bem parecido com o do Brasil. Então você não vai bater muito a cabeça. Se você andar de metrô aqui em Lisboa. Pelo que eu tô percebendo. Porque você já tem o costume daí. Mas agora vamos ver por dentro. Tá bem cheio. E olha que nem estamos em horário de pixel. Meio dia agora. Mas eu vou entrar e vamos ver como é que é por dentro. É, gente. As cadeiras são iguaizinhas as nossas. Os posicionamentos das cadeiras. É tudo bem igual. E é igualzinho nosso. Pra ser sincera. Você não vai bater muito cabeça aqui, não. É bem parecido o metrô. As cadeiras e tudo. O formato. Tudo. Chegamos na Estação Oriente. Ela é bem grande. Provavelmente se você tá vindo de outra cidade pra Lisboa. De ônibus, de autocarro. Você vai vir nessa estação, tá? Que é normalmente a estação principal daqui. Eu cheguei aqui na Subway. Como eu falei, tem tempo que eu não venho, né? A melhor coisa que eu gostei aqui de Lisboa, pelo menos por enquanto. Primeiro lugar que eu saio depois do hotel. Vai ter uma plaquinha de questão contra a cara aqui na frente. E eu cheguei aqui na tão famosa Torre de Belém. Que com certeza você já ouviu falar, tá? Que essa torre aqui atrás... A Torre de Belém, pra quem não sabe, ela foi construída como base de proteção pra proteger a marra do Rio Tejo. Tá aqui, ó. Esse rio enorme vai até lá embaixo. Que é o Rio Tejo. E a construção dela começou em 1514 e terminou só em 1520. Mas se você não conhece, a Torre de Belém é um ponto de proteção. E aqui estamos na frente do Monumento Padrão do Descobrimento. Que é um monumento que homenageia as conquistas e os heróis daqui de Portugal. E agora a gente vai ver ele um pouquinho mais de perto. Esse monumento é bem grande, como vocês podem ver. Vou tentar chegar um pouco mais perto pra vocês darem uma olhada. Na lateral parece que tem os navegantes, os conquistadores daquela época, né? Quando eles entravam, quando eles conquistavam outras terras. Mas é bem interessante. E não dá pra vocês terem noção do tamanho aqui pro celular. Só vindo pessoalmente mesmo pra ver. E ele fica poucos metros ali da Torre de Belém que fica naquele local. Bem aqui na frente do monumento, tá? Tem uma espada. E uma homenagem aqui escrito. Ao infante de Dom Henrique e aos portugueses que descobriram os caminhos do mar. E chegamos no miradouro de Nossa Senhora do Monte. Aqui a vista mais bonita de Lisboa, tá? Dá pra ver o castelo de São Jorge, a Rua Augusta. Dá pra você ver tudo daqui de cima. Todos os portugueses e os brasileiros que mostram aqui falaram que eu precisava vir aqui. Realmente vale a pena, você precisa vir. Gente, é impressionante como essas ruas são iguais às ruas do Pelourinho. Eu precisava filmar isso pra vocês. Eu creio que muitos estados do Nordeste em si tem umas ruas assim. Eu acho que quando os portugueses chegaram no Brasil, pensaram assim, vamos fazer como as ruas? Ah, faz igual a de Lisboa e tá tudo certo. E fez isso. Adivinha quem tá na sala de impressão do Rock in Rio e só eu que tô filmando. Tô bonita filmando. Tem comida aqui atrás, ó gente. Peguei um pastelzinho. Olha que filha. Vocês vão me acompanhar hoje, pelo amor de Deus. Você vai ter que me acompanhar. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar agora um pouco de como foi a minha participação no Rock in Rio. Que eu fiz a cobertura e teve atrações e brinquedos incríveis. Todos os shows foram lotados e teve atrações como Anitta, Posh Malone e Jason Derulo. Tinha Roda Gigante, como vocês podem ver ao fundo, e Tirolesa ali ao lado. O show de Anitta, ela entregou bastante. As pessoas esperaram muito. Sem falar que teve os eventos finais ali, que foi a parte final do Rock in Rio, com o show de fogos de artifício. E eu pude conhecer pessoas incríveis na entrevista, brincar, conversar, rir muito. E participar desse grande show e desse grande evento que foi o Rock in Rio Lisboa. Pronto, já cheguei aqui na minha cidade. Já estou aqui no norte de Portugal outra vez, tá? E com toda essa viagem, com tudo que eu pude pesquisar e ver referente a Lisboa. É que o norte de Portugal e a região ali de Lisboa e sul, é como se fosse dois países completamente diferentes, tá? O norte é o Portugal mais tradicional, vamos dizer assim, que é aquele Portugal dos livros de história. E Lisboa é uma cidade, pelo que eu percebi, um distrito em si muito mais atualizado com a cultura atual, tá? Realmente são mais prédios, na verticais, mais correria do dia a dia, mais transporte público, muito mais coisa pra fazer, a noite super badalada. Uma coisa que eu percebi também bastante, que lá em Lisboa tem um lugar chamado Bairro Alto, que é onde você vai pra se divertir e tal. E sempre aqui, aqui no nosso, a gente bebe com um copo, um copo de cerveja, um copo de vinho. Lá, ele só bebeu de garrafa. Então, o povo lá gosta de se divertir bastante. Deu pra perceber isso bem rápido, assim, logo nos primeiros dias em Lisboa. E referente ao arrendamento, pelo que eu vi ali, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vivenciei ali em Lisboa, tá basicamente quase o mesmo valor do norte de Portugal. Realmente, sobe um pouquinho? Às vezes, aumenta 50 euros de diferença? Sim. Mas é como eu falei no início desse vídeo, a diferença salarial também é bastante grande. Então, se eu puder deixar um recado pra ti aqui, já nesse final desse vídeo, se você me acompanhou até aqui, é que, se você vir pra Portugal, deixe a cidade te escolher. Procure um lugar, uma cidade, não, um local, com um arrendamento mais em conta. Porque se você pagar menos no arrendamento, você vai ter menos custos mensais e vai ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Então, fica aí a dica. Se você vir pra Portugal, procura aí pra um lugar onde você acha o aluguel mais em conta. Obrigada por me acompanhar até aqui. Infelizmente, eu não consigo postar vídeos aqui todos os dias, mas notícias diárias eu posto lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Em algum lugar aqui dessa telinha. Mas, se você estiver em celular e não conseguir, clicar no link acima, não tem problema. Joga lá no Instagram o meu nome. É o Mila Britoque. Já me segue pra não perder nada, tá? Obrigado. Já deixa seu like. Não esquece. É uma mãozinha que tem assim embaixo do vídeo. Já deixa seu like e se inscreve no canal pra não perder nada. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão pro próximo vídeo, comenta aqui embaixo. Que é assim que eu ver seu comentário, eu vou responder na mesma hora, tá? Então, se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo. E obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.